A Casa do Índio abriga os indígenas que vêm do interior do Amazonas em busca de tratamento médico em Manaus. A capacidade é para 150 pessoas e já conta com quase 300. Além disso, muitos deles não conseguem ser atendidos na rede pública. Essa índia cocaima viajou três dias de barco de Santo Antônio do Içá até a capital para tratar a filha. Mas depois de um mês de espera, não conseguiu nada. Eu estou assim, eu estou ficando doente aqui, tanto pensando nos outros meus filhos que estão lá, e agora eu estou aqui. Seu Manuel, de 89 anos, sofre com problemas na próstata. A neta conta que ele espera por atendimento há quatro meses. Aí foi um médico, o médico passou o remédio para ele e até agora nada esse remédio. Ele tomou o remédio, mas bem pouquinho. Aí pouca melhora ele tem. Nada de resultado, a gente vai levar ele a si mesmo. Nesta segunda-feira, uma equipe de médicos da Fundação Hospital Adriano Jorge fez um mutirão de atendimento para ajudar a amenizar uma parte dos problemas dos indígenas. Ele precisa ter uma agilidade para que ele fique o menor tempo possível na casa e para que ele possa retornar o mais breve possível para as suas origens. Mas o problema não é só saúde para os indígenas aqui na Casa do Índio. As moradias que teriam condições de abrigar cerca de 20 indígenas, às vezes chegam a abrigar o dobro do total de pessoas. Alguns chegam a dormir do lado de fora, nas árvores, por não ter local para ficar abrigados. Mas outro problema é a questão da higiene, que pode gerar mais doenças, que é o caso dos banheiros. A gente pode observar que eles estão entupidos, em alguns casos com vazamentos. E os indígenas precisam usar o banheiro, alguns com algumas doenças, o que pode agravar o quadro. Devido de tanta sujeira, né? Porque na sujeira quem é que está? Nem mesmo na casa da gente não é assim. Então, vamos lá.